Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de CK3 que nunca deu errado com o Aka e é o Aka. Nunca deu errado. Bora lá pessoal. Ó, rapidinho, a gente fez aqui em off, o Aka ele tinha aquele vassalo que não gosta dele e ele tá preso, então ele tecnicamente é inofensivo quando ele tá preso. E aí ele me passou, só pra buçar um pouco minhas forças e tudo mais, enquanto ele vai poder fazer nada e até pra não ficar um cara enchendo o saco menos 100 tentando dar plot pra matar ele toda hora. E é isso. Ó, tem um conde aqui também, deixa eu descobrir de onde ele tá. Ele é aqui, baronado de bull whatever. É, se for barão só, não presta pra nada não. É meio me, né? Deixa eu ver se tem outro aqui. Mas eu acho que é o único, porque eu já tinha lidado com esses caras aí. Deixa eu só... Deixa eu só aprisionar um povo aqui. Falando nisso, você tem família grande assim, estendida, sem terra por aí, na corte e tal? Às vezes você pode falar, vamos tirando alguns aí, botando os familiares, criando minha dinastia. Ah, eu tenho umas famílias aqui, sim. Mas tá todo mundo com terra. Eu não olhei pros filhos do meu filho. É, por exemplo, seu filho ali, ele tem... Ó, ele tem... Uma coisa que eu sugeriria pra fazer, né? Você pode usar as filhas pra fazer alianças, ou você pode casar tudo matrilineal com qualquer cara, sei lá, com fecundo, bonito, alguma coisa, pra tentar fazer mais filha ainda. E aí você vai espalhando isso aí pra vários reinos, sei lá. É, mas tem que ser na hora que ele tiver com... no poder, né? Eu não consigo mandar nele. Ah, ele não tá na sua corte? Não, eu dei terra pra ele. Dei terra, tá em algum lugar aí. E eu acho que... Hum... Eu não sei, você tem a opção Find Spouse pra ele, ou só Arrange Marriage pras filhas dele? Pra ele direto, né? Deixa eu ver. Não, não, pra filha dele mesmo. Aparece Find Spouse ou é só Arrange Marriage? Nenhum dos dois, na real. Eita! Ah, você não tem nenhum homem solteiro na corte, será? Sei lá, não aparece nenhum dos dois. Nem Arrange Marriage, nem nada. Ah... Eita! Ah, já tá considerando uma proposta de esposo, né? Aparentemente o meu filho já arrumou. Então, se aparecer... É quase certeza que esse cara aí vai chegar lá, vai casar tudo padrinalmente e vai tudo sair da sua dinastia. Vai casar tudo errado, né? Você quer dizer? É. Eu... Às vezes... A menos que eu precise muito de uma aliança, eu gosto de fazer tudo matrilhão. Não, mas tem que ser mesmo. Fala... Então, você quer casar com o Imperador do Sacro Império? Ou o Zé da Padaria que é fogoso? O Zé da Padaria. O Zé da Padaria. O Zé da Padaria, o Zé da Padaria. O Zé da Padaria, o Zé da Padaria, o Zé da Padaria, o Zé da Padaria, o Zé da Padaria. O Zé da Padaria, pelo amor de Deus. Cara, F pra dar split? Quem foi o maravilhoso cara que teve essa ideia? É, não era padronizar essa merda, não é S. Eu tô ficando maluco. Pois é. Eu tô apertando S aqui, igual um louco aqui. O negócio não vai. Aí você aperta F, ele vai find title, tá? Não, não é. O que é F? Eu não sei o que é F. É F. Não é nada. Dá split. Ah, tá. O que é S, então, que eu tô confundindo? S é split em todos os outros da Paradox, menos que o Zé da Padaria. Ah, essa é câmera, tá. Ah lá. Faz sentido. Sei lá. É. Aquele negócio chamado padronização, a gente aprende em design de software e tal, e é importante. E aparentemente não serve pra nada, né? Porque ninguém... É. Ah, agora o próximo jogo, assim, você vai apertar Q. Q é o botão de split. Por quê? Ah, porque a gente achou legal. Porque é um O, e tem um risquinho, então ele tá splitado. Eu tô muito chateado da zonei de não funcionar da forma que deveria também. Por quê? Como assim? Porque, tipo, eu tenho dois, né? E daí eu mando dar split, e ele não dá split direito. Ô caramba, sério. O cara levantou um exército que destruiu minha zonei, gente. Ah. Ah, é, deu split em pedaços. É, não. Exatamente na hora, bicho. Levantei e o cara levantou o exército lá. É foda. Eu tô aqui brincando de pega-pega com o exército do carinha, falando... Ah, eu vou atacar ali. Falo, não, sai daqui. Não. Ransom, você se pôr, Ransom. Agora eu vou pegar ele. Eu tô vendendo meu povo aqui. Isso é legal, pelo menos hoje em dia. Se olhar bem, às vezes é. Eu vou tentar pegar de novo a capital do filho da mãe. Ah, velho, para de subir ali. Eu não quero perder meus filhos pra você, meus parentes, tudo. Eu fico girando aqui. Tem um negócio que... O negócio é você ficar girando aqui em volta. Ah. E aí tá vindo outro cara lá de fora pegar os negócios, porque eu tô enrolando. Ah, foda-se. Vamos lá. Corrida de sija. Eu faço 1.4 por dia, e você? 1.3 por dia. Tem o sija de expert. Sija é mais que tá pouco. Eu vou puxar o saco do padre aqui. Ou não, por que eu não posso? Ah, porque eu já tô tentando puxar o saco do padre. Tá difícil, hein, padre? Deixa eu puxar o saco do padre. Por que que não dá? Ah, porque eu já estou fazendo isso. É hora. Eu vou pegar o saco do padre. 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 Não, desistiu. Agora, ah, peraí, se eu não me engano, é o contrário. Se você quer baixar o fervor da fé, eu acho que você tem que ser bem-sucedido. É fazer Holy War, ganhar. É pegar Holy Sight, pegar um monte de coisa, converter os outros pra sua fé. E quanto mais bem-sucedido fica, menos fervor ela vai ter. Se eu não me engano, era isso. É totalmente inverso. Porque aí, quanto mais fervor, mais difícil que você converter a galera. Então, quando a fé tá perdendo, aí eles ficam fervorosos mesmo. Então, não pode ter... Você tem que conquistar os Holy Sight pra conseguir converter, então. Isso. Pra cagar o fervor da fé. Então, perfeito. É, então, na real, a gente tava no rumo sem saber. É, os dois objetivos são complementares ali. É, o meu bagulho é... Deixa eu extorqueir alguém aqui. Palavras de sabedoria. Busque conhecimento. Patriarca, David, não sei das quantas. 440 de dinheiro? Serve, serve. Peraí, 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 peraí. Patriarca, você tem certeza? É o seu, Patriarca, lá? Não, era de outro lugar. Ah, tá. Não, era ele mesmo. Putz. Como tá grana agora? Eu jurava que era outro. Não, ele ainda ficou quase no máximo. Ah, então tá bom. É muito amor. Esse negócio de avarenta aí é muito foda. E na pior das hipóteses, tipo, eu extorquei quase 500 do Cato dele. E se eu quiser aumentar coisa com ele, eu pago 150, sabe? Sim. Eu tô aqui liderando o exército. Espero que eu não morra no processo. Eu morri? Ó, minha filha, colabora, né? Cadê, cadê? Cadê os filhos? Tem que amar os filhos, ótimo. Tem que ter os filhos pra amar, né? Senão fica só você e as vozes da cabeça. Você e as vozes da cabeça. 100% aí, sim. Deixa eu ver se eu peguei um familiar próximo dele pra entregar. Peguei. Penso. A filha parece até um xizinho. Não tá muito afim, não. Caraca, eu fiz caca. Entreguei o filho dele e perdi... Nossa, eu ia ganhar a guerra agora. Falou, nope. Tá, vai, vamos pegar o último. Negocinho que faltava. Porra, chá. Condesa Theodora de Kert. Eu não sei quem é você, mas você, aparentemente, é a... É, luta bem. Ó, o cara aí que tava preso, eu acho que ele morreu. Acontece. Deixa eu ver. Morreu mesmo. Agora é o... Sei lá quem é você. E aquelas clãs legais lá também foi tudo pro saco. Ei! Ele não tem uma perna. Uma coisa que eu achei interessante, eu não sei, assim, eu acho que ela precisa ser um pouco mais refinada. Mas, tipo, ah, a guerra tem um orgul. O orgul é esse docado aqui. Aí a vem seca lutar pelaquele orgul. Então, tipo, não fica um negócio meio abstrato. Tipo, ah, a guerra é por aqui. Lá onde a gente tá lutando? Portugal. Eles tendem a vir pra cá, menos que eles não tenham como, né? Falar, ah, tá muito longe ali o orgul, sei lá. E uma coisa que eu vi também é que eles fazem direto. Ele vai lá, pegou o orgul, pegou. Próximo, a menos que seja absurdamente longe, eles vão direto na sua capital. Por que eu vou perder essa batalha aqui? Não faz sentido eu perder. Por que eu vou convidar os Eterais? Um estranho de cavaleiro. Deve ser coisa de grego, né? Grego que inventa essas merda aí. Cara, apareceu na tela aqui que, tipo, a chance de eu perder era infinita. Mas, na verdade, os caras nem deram a roxo. O que? A caveirinha lá aí, quando você vai atacar? É, sei lá o que que deu. É, parece que as... As vezes esse negócio não tá muito certo, sei lá. É esquisito, mano. Tá refinado não, né? Eu vou criar mais um vassalo tribal. Olha lá, mano. Cuida aí dessa merda. Deixa eu ver, tem filho. Por que meu filho... Tava na prisão? Porque é divertido. Pronto. Meu irmão pega ali o negócio, né? O do cadão doidão lá, o com o dadão doidão. É isso. Teve um cara que me atacou. Que porra é essa? Um ataque. Bem em cima ainda. Não, respeita eu. O que que é? A gente pilhando, enchendo o saco? Ou é guerra mesmo? Não, guerra é guerra. O cara é 1500. Fala, é nóis! É hoje! What the fuck? É, ué. As vezes não tinha informação na época. Ainda não buscava conhecimento. Pior que vai demorar quatro meses pra eu subir os exércitos de novo. Doença, typhus, eu não lembro o que que é esse negócio, mas era um negócio grave. Uma doença grave. Você lembra que é? Tem um desenho de uma pulga aqui. Matou muita gente. É. Saúde, penalidade crítica. Quem que é? Meu sobrinho. Mano, ele tá aparecendo um... Nossa, ele tá morrendo. Deixa eu ver rapidão. O padre. Tá o médico, tem 13. Faz medida drástica. Vamos ver se vai rolar. Conseguiu tirar! E não arrancou o olho. Nem outras partes. Poderia ser pior. Um cerveja. E não arrancou o olho. Poderia ter sido um... Conseguiu tirar. E não arrancou o olho. Não, você acaba 13. É assim, ah, faz tratamento experimental. Então, você perdeu a face. Normalmente, você acaba terrivelmente desfigurado. Ferido e morre em seguida, mas... Void, meu ducado aqui tá crescendo, viu? Já mantém um monte de cidade construindo ali. Boa! Eu construí as cidadezinhas aqui. Quer dizer, os... Cidadezinhas não. Os... Negócio que dava. Mas eu poderia fazer umas cidades aqui. Deixa eu ver. Tem um... É... Uma cidadezinha em cada lugar que eu poderia fazer. Talvez eu faça... Uma bagulha de padre. Fora que ele dá Pite pro Lig. Cada uma aí, igrejinha. É, sim. Pite sempre é bom. Então, quer dizer que... No fundo, no fundo, igreja é melhor mesmo. Não tem jeito. É que... Pra gente, né? Porque a gente tem esse negócio do padre aí. Que é o vassalo mais roubado do mundo. Se ele gostar de você. Nem todas as fezes tem isso aí. Mas isso também encoraja você fortemente a viver uma vida virtuosa, né? Porque senão você perde tudo isso aí também. Treinar meu cavalo? Vamos treinar meu cavalo. Certo. Vou montar meu cavalo. Vou domar ele. Vamos ver se eu vou ganhar um... Um perk. Vai virar meu War Horse, pessoal. Ganhei um... Mais um... Nossa! Um nível inteiro de... De militar. Eu não sei contra quem eu estou em guerra, Wad. Ó, vai ser o Sleipnir o nome do meu cavalo. Caraca, mano. Eu tenho um cachorro, um gato. Eu tenho o bônus do gato comer os ratos. Então, não tenho ratos. Eu tenho o bônus de andar com o cachorro. E agora, eu tenho um War Horse. Nunca duvidei, Wad. Eu vou baixar minhas levels e fazer um exército de bicho aqui, mano. Olha, eu estou em guerra só contra esse cara. É sério isso? Assim, não é possível. Peraí, peraí, peraí. A besta quadrada do meu sobrinho foi lá e declarou guerra por liberdade. A Liberty Faction inclui esse cara novo aí que chegou. Peraí, que merda é essa? BB. Ninguém liga. 130%. Então, o vassalo novo e o cara de Atena. Ah, não. O vassalo que... Nossa. Eu acabei de dar o terreno para o filho da mãe. Fui lá, lutei a guerra. Tirei as tropas de cima dele para ele ser sequestrado. Dois minutos depois. Facção. Para no seu cu. Eu não seria ameaçado. Vamos lá, vai. Deixa eu ver. Eu tenho como fazer um casamento, aliança. Eu acho que não. Vai nascer um FIA agora daqui a pouco, mas eu não tenho como liderar exércitos, mas sem chance de morrer. Vai ser bem importante. Opa, bônus importante. Mais 75% de eficiência de cavaleiros. Para a nação pequena isso é grande. Não sei se você já viu. Dá uma olhada no cavaleiro lá no menuzinho. E aí tem o... Tipo, a lista dos cavaleiros. Bota o mouse em cima de prowess para ver exatamente o que isso aí faz. Cada pontinho é 100 de dano. Lá na lista de cavaleiros. Deixa eu achar elas aqui. Cavaleiros. Aí clica ali. Damage 100, né? Isso. Cada pontinho. E tofna é 100 e 10 também. Então, um cavaleiro aí. Como, sei lá, 20 de prowess, ele tem aí quanto? Acho que uns 200 de dano, é isso? Não, peraí. 2 mil de dano, né? 2 mil de dano. Ainda viajando. 2 mil de dano, quanto que é? São 200 tropas, né? Leves. Cada cavaleiro. É muito. Quanto que é? É muito. Então, você tem uns 10 cavaleiros com isso aí, é um exército. Eles literalmente são exércitos. Por isso que faz diferença. Um pouco. Levantar as tropas aqui atrás. E aqui eles vão vir seco na minha capital. E já vou levantando. Raise Hell. E acho que agora que eu fiz já as minhas... As minhas construcõezinhas e tal, acho que vou começar a fazer leves, né? Vou precisar de leves. Nem que seja leve bosta, mas só pra ter número, porque tá difícil. Só leve, Void. Só leve. Não, não tem que levar nada, não. Leva pros caras aí. Velho, que eu tô sofrendo com o supply aqui, não tá escrito. Peraí, deixa eu botar um general bosta. Peraí, 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 peraí. Eu estou comandando outro exército. Hã? Tem outro exército? Eis a pergunta. Ah, eu estou comandando outro exército. Tá, cadê? Uaca, você está me botando no seu exército. Tira daí. E proíbe-se a general. Quem é você? Eu chego lá, eu estou comandando exército, eu vou ver. Ué? Que porra é essa? Prestígio, Void, prestígio. Tô de boa. Duque? Cadê o seu? Pior que eu não sei, cadê o seu, não. Tipo, o que aconteceu aqui foi que eu... Ah, aqui é o seu. Aqui é o seu. Porra, aqui. Não, o que aconteceu é que eu fui dividindo os exércitos aqui e você entrou. Entendeu? Véi. Muito bom. É bom ou não? Deixa eu achar alguém que tem um claim decente aqui pra eu... Ah, o cara vai fugir pro mar. Pode não. Pega ele. Você está falando que eu vou perder, mas eu vou trocar o meu personagem bem na hora do hit. Maldito, maldito, maldito. Acabou, está um general bem bosta. Espera aí. Agora eu vou me botar aqui e vamos ver se vai dar. Está encurralado, não tem pra onde correr. Oh, filha da mãe, não tem pra onde correr, sim. Espera aí. Ah, estou querendo pegar eles na montanha. Acho que não é uma boa ideia. Tá, deixa ele fugir, vai. Se eu fugir, foge. Pra onde que ele vai? Ah, não tem pra onde correr, mano. Não tem terra. Só pode vir pro mesmo lugar. Tá, pega o cara do supplies. Tenso. Tá, na minha capital, puto. Tá. Pelo menos eu pegaria defensiva ali. Cara, eu vou lá. Vai com carinha rapidinho. Vamos ver se dá pra pegar. Montanha não vai ser legal. Mas vamos lá. Minha filha herdeira, Valéria. Ótimo. Valerinha. Meu hétero acabou de ser morto. Droga. Putz, tá vindo puta reforço pra eles. Putz, tá vindo outro puta reforço pra eles. Não! Não! Tô vendo essa coisa ruim, hein? Nossa, tô preocupo. Nossa, eu tava ganhando. Não parou de vir reforço, velho. Tira essas merda da frente, maldita interface. Tira essa merda da frente. Cadê? Chama aliado pra guerra. Tira esse merda. Tira esse merda. Tira esse merda. Tira você a empresa. Da consideredo. Tira esse merda. Tira esse merda. Aí chegou um exército, reforça Aí tá ganhando Aí chegou outro exército Aí tá ganhando, aí chegou outro exército Poderia ser pior, manjo Ah, e quem morreu ali Foi membro da minha desgraça, da minha família Que eu não sei porque tava liderando o exército, então Né? E aí, e agora? Divertido Divertido Peraí que eu preciso declarar uma guerra aqui Vou gastar 700 segundos de prestígio nisso aqui, fala sério É, tem uma primeira skillzinha ali de estrategista Reduz todos os custos de casubélico pela metade É, eu vi ali na real Tomar 3 de quanto? Aí eu não sei se perderia mesmo Famoso, vamos fugir, entendeu? Famoso, corre gritando Eu deixo ele sair e ver se eu consigo pegar ele quando ele tá com o supply bar Esse terreno aqui da Grécia, mano do céu, que coisa horrorosa E coisa ruim Só tem montanha Esse terreno aí é ruim mesmo Por isso que aquele cara lá que eu peguei é tão forte Tipo Querendo ou não Você diminui em 50% lá o dano do cara que tá na defensiva é muito forte Sim O cara desembarcou, nem vi, velho Eu acho que eu consigo pegar eles Tá indo pra planície aí Mas o bônus desembarque já foi pro saco Void, onde que veio aquela penalidade que você falou? Qual? Aquela de travessia Não faço nem ideia Lembra que você falou quando você, tipo, vem do mar pro lugar Você toma uma penalidade ali e fica no exército? Ah, fica um barquinho embaixo do exército É tipo, menos 30 É pior que acho que é montanha Barquinho debaixo do exército Os meus, é Acho que os meus aqui em cima já não tá mais Vai, pega eles na... Aí, peguei a defensiva na montanha Vai Mais 48 Agora tá bonito Nossa, mais 50 Mano do céu Mais 40 46 Perdemos 500, matamos 800 Meu concilor acabou de morrer Acabei de botar ele A vida dos concilores aqui também curta Curta Ah, mas o Marechal também morreu Ah não, tô dando reassign nele pra cima e pra baixo Porque ele é 15 e 15 Tá Foi um milagre Caramba, como morre cavaleiro, véi Ele tem uma mulher que quer que eu pressione os negócios dela Ah, esquece Ah, esquece É Só que o marido dela não quer vir pra minha corte Ah, tudo faz, você não pode pressionar nada de mulher Fazer o quê lá? É, justo Mulher concilor é totalmente inútil É, não, você case com seu filho, alguma coisa aí Pra depois, no futuro, daqui 50 anos Ver se você nasce um catarrinho aí que tem a Clem É, não, na real eu queria fazer alguma coisa nessa linha mesmo Cara, eu vou criar mais Oneis aqui porque tá foda É bonito Deixa eu extorquir alguém que eu tô sem dinheiro Também é bonito 40% de chance Vamos ver se eu ganho mais um Skill Point Menos Mortes de Cavaleiros Veneza é nossa Opa, boa Vai já? Já Tá, a capital tomada Um ano É, virou padrão Eu vou atrás do cara, ele sai correndo E aí fica nesse pega-pega Minha mulher pegou o Lover Pox e eu também É, tem que dividir, né? Deixa só ela, né? Não é justo Igualdade Tá, deixar ele fugir Deixa ele pegar um barco Deixa ele ir pro inferno Aí quando ele voltar do barquinho Vamos tentar pegar Ah, pra mim, dá dinheiro, foda-se Essa briga aqui tá difícil Tem um Warscore aqui, o Wargo 26% Aparentemente Eu acho que a minha É A minha capital Acho que é o Wargo Por isso que ele tá secão Vindo aqui Se eu enrolar Eu ganho Eu vou pegar eles na montanha Mas eles acabaram de desembarcar Eles estão Menos 73 pra eles Tá bonito Só vai, vai Só vai, vai dar certo É, desembarcar em cima da luta Nunca faça isso Você pode perder um exército de 10k É pesado O negócio aqui Agora vamos lá Aproveitar que eles estão fugindo Vamos tentar pegar mais um Um dadinho ali Caraca, velho Que treta Nossa cultura descobriu O Carlos Belli É a última tecnologia de tribal Que a gente ganhou Ah, boa Boa, boa Agora Lembra que tava sendo exposta Agora o manorialismo Tá terminando também Vai ser em 4 anos Inclusive Seu próximo filho É o bugadona do learning Acho que ele vai pesquisar rapidão Sim Ele tem 25 de learning Salvo engano Uma coisa assim Inclusive Se você quiser Não quiser converter Mexer com teologia e tal Ou se você quiser mexer depois Você pode pegar O foco de learning Aí você estuda A árvore de pesquisa Aí fala Ah, no final da vida Vou tentar converter Aí você dá o restate Tenta converter Sei lá, com teologia Poderia Justo Mas É que ele já tá com a árvore de learning Lá, Lida Meu filho Ah, é? É Então eu acho que compensa Continuar, entendeu? Sim Nossa, ele já Pera aí Ele já tem tudo de teologia E tudo de saúde Ah, o cara é bugado É, ele é Esse é mesmo Gênero Balista Teólogo Foco teologia Assistência da esposa Mastermind Filósofer Diligente Ambicioso Um monte de bônus Nós, White Nós não Eu sou bugado Ao contrário Fazendo mais umas retinos Aqui de Piqueiro Que Piqueiro Luta bem em montanha Piqueiro naná É, lança É, lança Um monte de cidade Bicho Bicho Whatever Aqui Hum, tá vendo? Você já chegou a ver Como funciona o sistema De combate do jogo? Como assim? Tipo, as unidades Vai ser ataque e defesa Seria tipo Quanto ela dá de dano Quanto ela pode tomar E aí tipo Quando você Tira a vida dela Ela entre aspas Morre E aí tem uma porcentagem De chance dele morrer Ou dele entrar Na pool de pessoas Que estão recuando E aí depois Que termina o combate Aí tem aquela fase De retreat Que aí vai rolar Então ao invés De ataque e defesa Vai ser pursuit E aquele último Outro status Não lembro qual é o nome dele Pra começar a transformar Dos que fugiram Em mortes mesmo Por exemplo Então se você não tem Cavalo nem nada Você quase nunca vai matar Vai ficar aquela coisa Tipo, ah, 3K Versus 3K Foge 2.900 E aí você não consegue Matar todo mundo Porque não tem ninguém Pra perseguir Mas é só os cavalos Que perseguem? Como é que funciona? A maioria das unidades Que tem atributo Lá de pursuit É tudo cavalo Isso aqui Olha lá O light é 32 Spikeman tem zero Armament footman tem zero Por aí vai É interessante Eu gostava Do sistema do CK2 Ele é extremamente complexo E ao mesmo tempo Complexo demais Pra você se importar Muito com ele Mas eu acho que Sei lá É assim Eu pegava a receita De bônus Eu falava Não, essa ret Não funciona com essa cultura E com esses bônus E pronto Mas eu não vou ficar Vendo mim maxzinho Assim Qual o comandante Da cultura francesa No flanco Que tem a cavalaria Pesada Mano Ai 100% Que Bisonha essa guerra Cara, tem um monte de gente Da bavaria De outros lugares Chegando na corte Ah não Morri Nossa Apareceu um bagulho aqui Eu achei que tinha julgado Não Meu cara Viveu até cunhano 68 anos Ih Vou soltar meu parente aqui Se ele renunciar Todas as clãs Pera Deixa eu ver Como é que tá A situação aqui Puts Meus vassalos fortes Nenhum gosta de mim Você por exemplo Undesa Teodora De onde? De sabe-se lá Que diacho é isso Tá revocado Perdeu o direito De ter esse negócio Count de Kersh Teu cu Ô Void Me ajuda aqui Bicho Que que eu vou fazer Aqui Porque ele já tá Com quase tudo De teologia É ué Continua Não Tipo Ele Só não tem Árvore do meio Então Essa é de pesquisa Se eu não me engano Ah vai né Pela diversão Eu tô pensando Na verdade Em focar em Stuart Pra focar em administração Ele tá muito velho Pra completar Eu acho que não vai Tão longe Não tá não Vamos onde ele tem 45 Nossa só isso Achei que tava Bem mais velho Ou 55 É na real Acho que completa Sim É pode ser Deixa eu ver Se tá faltando Administração é bom Que mantém a ordem Se eu não me engano Aquela militar Também mantém a ordem De overseer E mantém o controle E tal Seriam alternativas Várias Por exemplo Se for militar Você também pode pegar Aquele caso belli Se você quiser Interessante até É na real Ele é bom de militar Deixa eu até olhar aqui É a do meio De overseer Ela vai subindo Ela controla Ela sobe o controle Aumenta a defesa No seu território Que é enorme É interessante também E ele aumenta o limiar Que as facções precisam Pra fazer ultimato Pra você Então se não tiver Juntos suficientes Pra fazer ultimato De nada Não faz nada Diminui o custo De mercenário E também Cara Também Essa aí do meio Pra mim Parece ser aquela A militar Do imperador A da esquerda É o do comandante E o da direita É o pequenininho Que vai entrar na buvuca Sou eu Sou eu Eu acho Eu acho Que eu vou Eu vou pegar Administrador mesmo Muito forte É bom Eu vou pegar mais grana Porque grana Grana é grana Inclusive eu acho Que a gente tem que cerrar Já deu 40 minutos Sim E você tá Putz Aí tolia Separou algumas coisas Depois você tem que ver Esse território aí Como que ficou A zorra aí Da divisão É Eu vou ter que ver mesmo Porque Meus irmãos Devem ter ganhado Um monte de coisa Aqui né Sim Bom galera Até a próxima E falou Um abraço galera Tchau 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 tchau